E aí, pessoal, beleza? Rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje, nesta quinta-feira maravilhosa, falando sobre o mercado da NBA. Eu separei aqui duas notícias para comentar com vocês. Antes, só peço para que você deixe seu like no vídeo, que é importante, ajuda demais no nosso engajamento. E se não for inscrito, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Vamos lá. A primeira notícia que eu separei aqui é sobre o Brandon Ingram. Antes de abrir a free agency, era muito falado que o Pelicans iria trocar o Brandon Ingram de qualquer jeito. O Pelicans estava muito decidido a trocar o Brandon Ingram, porque não queria renovar o contrato com ele e tal. Só que até agora, nada. Tive draft, já estamos aí na fase da xepa da free agency e nada do Pelicans trocar o Brandon Ingram. O time já pegou aí o Dejante Murray, numa bela troca, inclusive. E aí, velho, até agora nada. Só que segundo o nosso querido Mark Stein, não, o Mark Stein da Substack, o Pelicans segue querendo sim trocar o Brandon Ingram. Segundo ele, o Pelicans está intensificando as tentativas para trocar o Brandon Ingram nos últimos dias. Assim, aparentemente o Pelicans até fez oferta para renovar com o Ingram, só que não é o que o jogador quer. Provavelmente é algo bem abaixo do contrato máximo que o Ingram pode assinar. E aí, por conta disso, o Pelicans está querendo trocar e está explorando opções de troca. Não é falado sobre possíveis times interessados. Eu lembro que quando saiu o primeiro rumor de que o Pelicans poderia trocar o Ingram, foi falado que o Cleveland tinha interesse. Eu lembro que até o Dallas chegou a ser especulado, mas o Cleveland era o que mais era apontado. Falava-se até de San Antônio também, só que aqui o Mark Stein não fala nada. Ele só fala que o Pelicans está intensificando as tentativas para trocar o Ingram. Eu acho que o Ingram é um cara que tem muito mercado. Eu acho que apesar do próximo contrato dele tender a ser um contrato gordo, ele deve realmente pedir a extensão máxima, deve querer o contrato máximo. Eu acho que ainda vai ter muito time interessado, porque o Ingram é um arquétipo de jogador que não é sempre o que você acha. Um cara do tamanho dele, com a mobilidade que ele tem, com a capacidade que ele tem de matar bola, de criar remesso. Não é um jogador que você encontra muito, cara. É o arquétipo de Kevin Durant, entendeu? Não comparando os dois, não querendo dizer que o Ingram é igual ao Kevin Durant, mas é um arquétipo igual. Então, não é fácil você achar um cara desse. Então, muitos times, eu vejo muitos times tendo muito interesse em adquirir o Ingram, mesmo com essa questão do contrato dele e a questão da saúde, que o Ingram tem esses problemas de se manter saudável. Então, eu vejo, sim, ele tendo um grande mercado. A questão é... Qual time pode montar o pacote certo? Entendeu? Porque o Pelicans não vai querer trocar o Brandon Ingram por algo abaixo de, sei lá, duas firsts. Eu não acho. Eu acho que o Pelicans vai querer bons jogadores de retorno e duas, três firsts. É o que eu acho que o Pelicans vai pedir, porque eu vejo o Ingram tendo esse valor. E aí, quando você olha para a troca do Mikael Breeds, por exemplo, é uma troca que, querendo ou não, ela acaba servindo de base para outras trocas. Então, por exemplo, o Pelicans vai trocar o Brandon Ingram, que é um ala e tudo, meio que vai se basear no que o Nicks teve que pagar pelo Mikael. O Jazz vai trocar o Markman vai se basear no que o Brooklyn recebeu pelo Mikael. Então, eu vejo muitos times interessados, mas eu não sei quantos times teriam os recursos necessários para fazer essa troca acontecer. Eu ainda acho que o Cleveland vai acabar indo para cima. Eu ainda acho que o Garland vai ser trocado. E aí, um pacote com o Garland e três firsts ou duas firsts, eu acho que é um pacote interessante que o Pelicans teria interesse. Mas aí tem que ver também a questão de que eles acabaram de pegar o Dejante, né? Será que eles vão querer um Darius Garland? Que aí teria que trocar o Cid e o McCollum, né? E aí, qual que é o mercado do McCollum? Tem que ver essa questão também. Mas eu ainda não descarto o Cleveland nessa disputa pelo Ingram, até porque acabou de renovar com o Mitchell, né? E eles precisam meio que mostrar para o Mitchell que, ó, Mitchell, você renovou com a gente, mas a gente quer montar o time forte para você. Olha quem a gente pegou. A gente pegou o Brandon Ingram. Eu acho que pode rolar ainda, mas tem algumas questões. Hoje a minha aposta seria Cleveland ainda. Mas tem que ver essa questão aí do Dejante Murray e tal. Mas, enfim, é isso. Segundo o Mark Stein, o Pelicans está intensificando aí as tentativas para trocar o Ingram. Vamos ver quando que essa troca vai acontecer. E uma outra notícia que eu separei é sobre o Brook Lopes. Segundo os principais insiders, o Bucks está querendo trocar o Brook Lopes. Aparentemente o Bucks está querendo mudar a sua forma de defender, quer ali executar uma defesa um pouquinho mais... mais... mais moderna, digamos assim, né? Uma defesa mais móvel e tudo. E para isso, o time precisa de um pivô que seja mais móvel. Um pivô que consiga marcar fora do garrafão. O Brook Lopes não é esse cara. O Brook Lopes é um protetor de ar. O Brook Lopes é aquele jogador que se você tirar do garrafão, você mata o Brook Lopes. Ele não consegue render. Ele rende fora do garrafão no ataque, porque ele espaça muito bem a quadra. Ele virou um belo espaçador. Temporada passada, acho que ele chutou na casa dos 36% para 3%. E isso já vem de alguns anos. Deixa eu até pegar aqui rapidinho. O Brook Lopes... O Brook Lopes chutou para 36,6% Temporada passada, 37,4% Temporada 22,23%. Na anterior, 35,8%. Ele está sempre se mantendo nessa casa dos 33% a 36% para 3%. Ele virou um big espaçador de elite. Eu acho que ele é um dos melhores big espaçadores da NBA. Só que na defesa, fora do garrafão, ele não rende tanto. Então, para defender dessa forma diferente, o Bucks teria interesse em trocar o Brook Lopes. E aí, segundo o Matt Moore, o insider aí, o San Antonio Spurs estaria interessado em trocar pelo Brook Lopes. O Spurs, que ainda tem um bom espaço no cap, teria interesse no Brook. E, cara, eu vou te falar. Eu gosto bastante dessa ideia de Brook Lopes e Wayne Banyama no mesmo time. Você ter no garrafão esses dois caras, assim, discutivelmente, o Spurs teria talvez o melhor garrafão defensivo da NBA. Mobley e Allen são bons, mas Brook Lopes e Wayne Banyama no mesmo time, assim, eu ainda acho o Brook Lopes um dos cinco melhores protetores de ar da liga. Talvez o Wayne Banyama seja até o melhor já. É que o Ruth Gobert é muito pica defendendo o garrafão. Mas o Wayne Banyama é absurdo. Ou seja, ter esses dois caras no mesmo time e, assim, ofensivamente, eu vejo funcionando porque são dois jogadores que jogam espaçados. O Wayne Banyama, ele joga no perímetro. O Brook Lopes também. Então, fora que o Brook Lopes é um bom é um bom screener fora da bola. Ele faz ótimas screens fora da bola. Ele executa bem esse papel. Então, a ideia dos dois juntos é muito boa. E dá super pra acontecer. Eu acho que se o Spurs chega no Bucks oferecendo um Zach Collins e uma first, eu acho que o Bucks troca tranquilamente o Brook Lopes. Tranquilamente. Zach Collins e uma first, acabou. Acabou. a questão é ver se o Brook Lopes vale uma first. Eu acho que vale. E como o Spurs acumulou um capitalzão aí de draft, mano, eu abriria a mão com tranquilidade. Com tranquilidade. Daí você teria um time com o Lopes e o Ember no garrafão, Devin Vassell, Keldon Johnson, Chris Poe, Stefan Castro vindo do banco, Three Jones vindo do banco. Gastando aí mais um dinheirinho na free agency, você monta um time interessante, cara. você monta um time interessante. E eu acho que para o desenvolvimento do Embi, trabalhar com o Brook Lopes seria bem interessante. O Brook Lopes é um cara, é um veterano, 36 anos, que poderia agregar muita experiência para o Embi. E nesse momento, eu acho que é importante o Spurs investir em veteranos que agreguem para o Embi. Então, eu vejo com muito bons olhos essa ideia, viu? Eu ficaria de olho e se eu fosse o Spurs, eu ia para cima. Ia para cima e pegaria o Brook Lopes, porque é um jogador que pode contribuir em quadra e pode contribuir muito ainda fora de quadra no desenvolvimento do seu melhor jogador. Então, eu gosto, eu gosto bastante dessa ideia e segundo o Matt Moore, o Spurs tem interesse. Enfim, qual que é a sua opinião sobre essas duas notícias? Brandon Ingram, você vê ele indo para onde? Qual time você vê hoje indo para cima do Brandon Ingram? Manda aí nos comentários. E o Brook Lopes em San Antônio, gosta da ideia? Comenta aí que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos e é isso. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço e tchau, tchau, rapaziada.